Sejam muito bem vindos, vamos começar a segunda parte, na primeira parte abrimos o servidor, criamos o logotipo, criamos o logotipo, que está aqui, agora vamos inseri-lo no servidor para aparecer quando pesquisamos, quando fazemos estas coisinhas, e vamos lá então. Primeiro vamos alterar o logotipo, vamos copiar, vamos explorar isto, o logotipo é muito grande, temos que reduzir, vamos ver a minha maneira, reduzimos mais um pequenininho, agora sim, o logotipo está 100%, ok, vamos usar o logotipo, tem que ver este sítio é quem está mais, será aqui, vamos reiniciar isto, depois vamos fazer o landing screen, será a tela de entrada, vamos usar, vamos reiniciar, ver se eles já trocam isto, ou se ainda demora um bocadinho, vamos reiniciar, concluir, deixa eu ver aqui uma coisa, as forças, onde está o chat, vamos lá, vamos ver se, aqui vamos estar com o chat, no più nerv Oj 일�, ok, следующa opção com umbo vamos lá, vamos lá, vamos lá, etc, papigドン, ok, vamos skype o caos, vamos lá, olha lá no mais, system test que eu não estou aqui e eu não estou aqui em nós aqui estou aqui aqui estou aqui estou em standalone e eu vou subir kb Ok, vamos ver se alguém serviu, já sim senhora, vamos, vai ver. Ok, já está o laulativozinho, temos a bandeira portuguesa, vamos entrar aqui, ok, conectar. Vou pôr aqui uns, como é que se diz, aqui no fundo, eu acho que ainda deve estar a funcionar, essa situação, já vamos ver se está a funcionar ou não. Eu acho que isto não leva mais nenhum, o segredo que eu tenho para tocar por, alguns tem o logotipo, mas depois já fazemos a operação. Depois já fazemos a operação, já. Olha, ok. Ok. Última condição e confirmar. Certo. Eu acho que isto não leva mais logotipo nenhum. Ações de rede carregadas e não sei o que. Eu acho que este menu tem configuração. Não, vamos lá ver. Está ok. Deixa eu, ah ok, isto é para mostrar as coisinhas, deixa eu ver uma coisa. Até agora não tem nenhum erro. Muito bem, agora depois quando começarmos a mexer. Quando começarmos a mexer, aqui será depois a Feira da Lavra. Vamos colocar aqui nos NPCs exigidos. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Agora aqui. Certíssimo, eles avançaram. Vamos criar itens. Vamos criar itens. Vamos criar a guitarra. Bem. O que é que vamos fazer agora? Vamos trocar, trocar não. Já temos o logotipo. Vamos fazer um Wandering Scream. Vamos fazer um Wandering Scream. É uma coisa simples. Isso é uma coisa simples. Eu tenho um Wandering Scream. Já criado. Aqui por mim. Vamos lá ver então. Como é que eu tenho isso. isso aqui, eu vouiii. Eu vou tirar, isso aqui. Eu vou tirar, isso aqui. Eu vou tirar mais nóis. Vamos usar este aqui que eu aqui tenho, vamos usar este aqui, vamos fechar aqui, vamos usar este aqui, o normal, o server search que decorre, não aumenta tudo na pasta que decorre, o natural learning screen, Seven Yuan overlay, Agora vamos apagá-lo como precisamos de ele, vamos adicionar o Morning Spring, não, mas aqui será o script que eu vou adicionar, deixa-me só editar aqui, eu quero aqui estas coisinhas, vamos copiar e agora vimos aqui que o server e vamos adicionar o Insure, não perguntei o que é que eu não faço ideia, funciona, funciona, vamos dar um reset ao servidor, um reset ao servidor e vamos ver como é que eu tenho outro, eu acho que aquele vídeo até estava no code resources, não é o segredo, é isto, é isto, deixa eu ver como é que isto está, ok, aqui seria a música, eu a música eu vou criar este aqui, eu vou criar este, agora, copiar, delete, e pular, ok, Onde está né? Onde está a lesa? Eu soube aqui, está, onde está, olha, eu vou criar essa sisição, eu vou criar essa sisição de bom para fazer isso, O que é isso? Ok, vamos iniciar, conectar. Falar no tempo, falta não ler alguma coisa, falta não ler alguma coisa, dizer alguma coisa mal. Ok, vamos iniciar. 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 Vamos iniciar o program e vamos ver como é que isto está. Ok, vamos iniciar. Continuo com os membros ATT3. Ok, vamos iniciar. Vamos iniciar. Ok. 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 Nós vamos testar muita coisa. Vamos ver se funciona, se não funciona. Vamos fazer muita coisinha. O principal já está, que era ter o servidor a funcionar e agora é testar e testar. Vai dar muita coisa errada. Vamos testar scripts. Vamos tirar, vamos pôr. Vamos criar itens. Vamos fazer tudo o que é possível. E vamos ver. E vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Agora vamos pôr umas imagenzinhas. Vamos criar aqui um videozinho. pequeno clipe. Vamos criar um videozinho. Vamos criar um videozinho. Com o logotipo. Temos que enviar este video para o YouTube. Não, não quero criar um novo video. Vou mandar o logotipo para cá. Mandar o logotipo para aqui. Vamos fazer uma cena simples. Mas eu não tenho. Eu vou operar a subir também. Ok. Vamos arranjar aqui umas imagenzinhas de GTA. Com inteligência artificial também. GTA. Vamos ver se consigo. Vamos fazer assim com esta. Que é a imagem. Assim deste estilo. Vamos explorar assim com este estilo. Ok. Assim. Deixa eu ver se ela cola diretamente. Ok. Agora vamos aqui um pedinho. Agora vamos aqui. Vamos aqui. Vamos para cima. Agora vamos para baixo. Vamos para baixo. Se conseguirem. Já vai. Aqui assim. Vamos dar aqui uns efeitos. Este será isto. Aqui assim. Ok. Vamos pôr aqui. Esse logotipo mais pequeno. E também podemos pôr aqui. O que é que é a avaliação para a máquina. Certo. Não, não tem isto. Zoom. Zoom. Olha. Tá bom. Tá bem. Não vamos sequer mais. Vou pôr isto aqui. Tá bom. Agora outra imagem. Vamos para a próxima imagem. Ok, copiar. Vamos já copiar umas poucas imagens. Vamos já copiar aqui umas poucas imagens. Vamos já, relaxa. Relaxa. E copiar lá. Relaxa. Vamos por aqui, face. Vamos ver o aspecto de esta. Zoom aí. Ok. Zoom aí também. Olha, estou zoom ento. Zoom ento. Olha, zoom ento. Ver mais imagens. Vamos ver como é que isto está. Vamos ver como é que isto está. Vamos ver como é que é uma transição. Olha lá. Vamos ver como é que é uma transição. Papo muito bonito. Um. Um. Três. Quatro. Cinco. 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 Obrigado. 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 Parece cyberpunk. Já está só. Agora transições. Agora desaumento. Vou gravar assim Deixa eu cortar Vou passar a lista positiva Passar a lista positiva Como estão a ver, não é nada muito especial Ok, vamos pôr intro Intro Server 5M 5M Sublim Tau Tau GTA 6 Ok, sim Crianças E ligar Não vai ter música, não vai ser nós Agora preciso do Limp Copiado Ok Vamos fechar isto aqui E Data Sources Ok Vou apagar isto Depois eu não Tenho tempo que a gente vai fazer One of the screen Agora não sei qual é que será Já vamos onde está Hum, este não é Este também não Este também não E o outro também não Este também é uma questão de coisas É E O index também não Yes Ok Acho que é isto Não É aqui Ok Ah Ok, está aqui Vou precisar disto só E Coar aqui Ok Perfeitinho Pronto O vídeo está colocado A música está colocada E agora vamos dar aqui um reset Um resetzinho Não precisamos já disto E reset Ok Vamos abrir o 5M Já estamos com 30 minutos de vídeo E ainda não fizemos nada Ainda não fizemos nada Ainda não fizemos nada Vamos abrir aqui o 5M Transferências 5M Não é? Com 30 minutos de vídeo E ainda não fizemos nada Ok Vamos entrar no servidor Ok 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 1ª parte está feita e entrar no jogo e entrar no jogo ok concurrar e entrar agora vou a seguir no próximo vídeo já passou 31 minutos acho que chega este pequeno sei lá foi editado foi editado já por mim e agora vou para editar por mim outra vez agora mostrei tudo todo o processo do vídeo colocando a música e colocando o vídeo criado por mim também e é isso espero que continuem a ver e espero que gostem depois eu vou continuar a fazer o resto e como outra diz não percam o próximo episódio e aí e aí Obrigado.